Meu nome é Amanda Prada, sou produtora do Fantástico, produtora do Chefe Secreto. Eu acho que a experiência do Chefe Secreto é uma experiência única mesmo. As pessoas que normalmente o chefe começa o processo achando que vai encontrar o que ele já imagina, o que ele já conhece da empresa, principalmente quando o chefe já é uma pessoa presente, conhece o chão de fábrica, frequenta, mas passar por essa experiência de ser um funcionário disfarçado é completamente diferente e todos eles, o Gilmar inclusive comentou, que estar na pele do funcionário é uma experiência completamente diferente. De fato eles percebem fazendo tudo o que pode ser melhorado, tudo o que pode ser aprimorado e é muito diferente de fazer uma visita como um chefe que passeia pelo pátio, conhece, conversa com funcionários. Então eu acho que para qualquer empresa é uma experiência que não tem igual. E trabalhar com o Gilmar foi fantástico, literalmente. Ele é muito dedicado, a empresa é muito organizada e eles ajudaram em todo o processo, da melhor forma possível. Ele foi muito honesto, ele realmente procurou melhorias, ele procurou conhecer a história das pessoas, ele em nenhum momento tentou não enxergar alguma coisa porque poderia aparecer na TV de forma alguma. Ele tentou enxergar todos os problemas e o que ele poderia fazer para melhorar e falou tudo da forma mais espontânea possível. Ele sofreu muito, teve muita dor na coluna e ainda assim não desistiu. Então ele passou por vários percalços durante as gravações e a gente viu que ele realmente estava determinado a ir até o final. Foi genial, foi maravilhoso e desejo toda a sorte do mundo que esse livro exploda e toloca para ler, do começo ao fim. Até mais!